O nome do filme? O cineasta 100% brasileiro? Nem o Brasil é 100% brasileiro, mas eu concordo com o Cascudo. O melhor produto do Brasil ainda é o brasileiro. O nome do filme? 17, sétima arte. 17, sétima arte. 17, sétima arte. 17, sétima arte. O que se precisa fazer para modificar definitivamente as estruturas cinematográficas do Brasil? Se não, você vai ter sempre isso. Não quer dizer que o entretenimento deve ser jogado fora. Não. O entretenimento vale a pena. A chanchada era um grande momento de entretenimento do cinema brasileiro. Teve seus momentos extraordinários. Os filmes do Bojica ali, aquelas loucuras do Bojica. Coisas extraordinárias. Tem cinema ali. Você pode fazer um filme de entretenimento, um filme sem preocupações estéticas maiores, mas que tem ali a arte cinematográfica. Claro. O divertimento não é incompatível com a instrução. Não é. De jeito nenhum. Pelo contrário. Pelo contrário. Agora, eu acho que o que nós estamos sofrendo é isso. É a negação do óbvio. Por isso que eu me admiro. Porque diante dessa adversidade, o fato do José Sérgio ter conseguido filmar no meio de estimar, de porrada, é um milagre. É um milagre. E um milagre sofrido, né? Um sofrimento. Um milagre de sobreviver ao sofrimento de poder realizar. Realizar cinema no Brasil. Um cinema que você sabe já a princípio, que não vai ter o mercado, que vai ficar ali guardado para poucos amigos assistirem, que não vai ter exibições maiores, não tem distribuição, não tem nada. Então, você continuar ali fazendo a arte cinematográfica, é preciso ser muito sem vergonha. É um milagre. Um milagre. Um milagre. É como o tangerino dizia para papai, quando papai voltou. Papai. Papai voltou da casa. Papai volta. Papai volta. Papai. Voltou da cassação, foi e encontrou com o tangerino e o tangerino falou com ele, Sete, meu caro, nós somos muito sem vergonha. Continuamos. Bastou abrir uma porta, nós estamos aí de novo, na campanha política, nessas... Então, acho que o cinema é isso. Eu tive uma única produção. Uma única. 100% brasileiro. O único filme que eu tive 100 mil dólares, que não é nada, mesmo hoje, nada, entendeu? Foi o mais baixo orçamento que a Embrafilme liberou. Liberou por quê? É bom que se entenda aí. Porque o diretor da Embrafilme era o Calil, paulista como você, Carlos Augusto Calil, apaixonado pelo Bessandra. Quando eu entrei com o projeto, ele não teve jeito de recusar. Claro. Mas deu aquela miséria, entendeu? Quanto dava milhões para outros, para mim não deram nada. Mas eu consegui. Mas você tirou o leite das pedras. Exato. Você fez um belíssimo filme, que aliás me lembrei agora, por ocasião do filme do Goddard, filme socialismo. Repare, não é socialismo, é filme socialismo. Onde eu vi um treinozinho, onde aparece, o filme é... Onde aparece o navio, o navio, o transatlântico. O Goddard filme socialismo dentro de um transatlântico, com uma garota fazendo um simulacro de uma orquestra, com um filósofo velho falando barbaridades, falando coisas do arco da velha, que 1% da humanidade vai entender se tanto, se tanto, e uma moça e tal. E o filme transcorre dentro de um navio. Primeira associação, qual foi? 100%. Ele me ligou lá de Paris, o Goddard, chorando, chorando, e dizendo, posso usar cenas dos... E eu aceitei. Ah, Goddard, não precisa chorar. Como se fosse o ministro da Cultura, te pediram, ó, sério? É. Estou chorando aqui. É, pediram, aceita aí a comenda, as comendas. Seja um comendador. Aí o Goddard, não gosta. Chorando. Mas é verdade, mas é... Aí eu descobri também que o Trotsky, em 35, no Diário do Exílio, ele fala... ...de um sonho. No transatlântico, um converg de terceira classe. Ele e o Lenin, que ele mudou. O Lenin. Ao Lenin. O Trotsky sonhou, teve um sonho, onde o Lenin dizia pra ele, Trotsky, se segura, malandro. O cara quer te cortar a cabeça. Você tem que cuidar da sua saúde, porque a barra tá pesada e o negro vai te cortar. E a história se fez, né? E a história se fez, 8, 10 anos depois. Então, no converg de terceira classe. Evidentemente, o Goddard... Então, ele estava indo para o México, nessa época, não. Não, ele estava em 35, ele estava entre a Noruega, ele foi para o México em 37. Ele estava ali na Noruega, por aí. Ele tinha saído de Prínquipo, aquela ilha da Turquia, onde ele ficou 4 anos lá, isolado. Não viu ninguém. Pior do que o exílio do Brizola. É, muito pior. Naquela época. Pesado. E depois da Revolução Bolshevista, puta, o Stalin ali, e a pressão internacional. Total, pô. O cara ficou 4 anos lá. Bom, e aí ele conta. Quando ele está contando essa história, o sonho dele, Primeira coisa que eu me lembrei, esse sonho relatado pelo Trotsky, propósito do Lênin, que o Lênin, ou o Trotsky, que é verdadeira loucura pelo Lênin, a gente discutir com o Santeiro, a incompatibilidade entre o Lênin e o Trotsky, bobagem do Santeiro. Bobagem. O Trotsky era velinista, pô. E o Lênin era trotskista. Era Trotsky, claro. Queria o Trotsky. Claro que não queria. Queria o Trotsky. E a grande jogada só que é o livro dele, Revolução Permanente. Ah, é genial. Porra, porra. Porra. Aquilo ali... Revolução quando não é permanente, tem que dizer Revolução. É. E aí eu me lembrei de duas coisas. O Trotsky e o Sete. Porra, mas eu me sinto honradíssimo. Aliás, me lembrei de uma terceira... Um terceiro elemento. É preciso dizer o terceiro. Oswaldo de Andrade no Serafim, Ponte Grande. Exatamente. Também é o navio. Também é o navio. Então, depois que pintou o avião e o automóvel, e o motor a combustão, o socialismo desaparece do horizonte. Então, esse milagre do Sete ter feito tantos filmes, porque trata-se de um milagre. Porque o cinema do Sete é uma forma que pensa o Brasil. Popular, erudito e arqueológico. Dr. Lude. Peter Willi-Hall Lude. O interior das minas. Isso é fundamental, descobrir a arqueologia nacional, a pré-história brasileira. Porque ali está o começo de tudo. Ali está a essência do Brasil. O Glauber não entendia muito essa história, não. O Glauber passou raspado nessa... Parece que você é o único cara que fez o filme sobre o arqueológico. Exatamente. Exatamente. E é fundamental. Você tem que conhecer o brasileiro, tem que conhecer a obra do Silva Ramos, Alfredo Brandão, pesquisador de seríssimo de nossa pré-história. E o Lude, que descobriu a essência do Brasil com o homem de Santa Luzia. Que, infelizmente, o Darcy não conseguiu convencer o governo de Minas de fazer o Museu do Homem e trazer lá da Dinamarca todos esses ossos, todos esses esqueletos. Inclusive o Hamlet. To be or not to be. Geraldo Pereira, Camargo Guadagnere, Murilo Mendes, Plessa de Drás, Arlindo Diver, Dengredo Neves, Pedro Nava, Guel de Lund. Engraçado. É uma forma de pensar baseada na arte. A arte como gnose, a arte como conhecimento. Fundamental sobre a realidade. Eu acho que o que define o teu cinema é uma forma que pensa sobre a arte brasileira. Exatamente. Através dela, conhecer o Brasil. Através dela, pegar a realidade brasileira. Mas a matéria-prima é a estética. É a arte, claro. Mas é a revolução estética. Não há revolução sem revolução estética. Não há sem arte. Existe o que ele quer dizer isso. Agora, estarei eu errado em dizer que a matéria-prima do cinema, do estético, do cinema sético, é a arte brasileira. Está totalmente certo. Completamente certo. É a partir dela que eu busco a realidade nacional. É a partir dela que eu mergulho na alma do povo brasileiro. É a partir dela que eu descubro o valor da liberdade. Porque só a arte é que exprime o processo. Sem liberdade não há arte. E sem arte não há liberdade. O político brasileiro ainda falta um longo caminho. Mesmo os grandes políticos. Mesmo os grandes. A não ser Getúlio. Que se uniu um dos maiores artistas em torno dele. Valorizou dentro do catete. Durante o Estado Novo. Diga-se de passagem. 37, 45. Aí está a liberdade. Como falar que a ditadura é gitunista? Uma ditadura porra nenhuma. Quiseram eu viver essa ditadura. Porque essa é a liberdade. Aí está a liberdade. Conhecimento de cada um de nós. Sobre nós tínhamos. Aliás, outro detalhe. O 17 se singulariza também por ser um cineasta getuliano. Num cinema anti-getuliano por excelência. Claro. O Getúlio é o homem que mais se quer eliminar da história brasileira. Getúlio logo em seguida o Jango. Entendeu? São os dois. Os dois derrubados. Derrubados. A câmera não se pode desligar nunca. Permanece sempre ligada. Mesmo que você apoie ela na mesa. Que o braço está cansado. Você apoia armando um ângulo qualquer. Um pouco inclinada, talvez. Com um livro. Segurando ela de baixo. Para inclinar o eixo. E tem aquela imagem inclinada. Orson, El, Iriana. Muito boa. É verdade. Ela, Cicão. Conto Plongê. Conto Plongê. Mas essa forma que pensa. Para mim, não é o conteúdo que pensa. É a forma que pensa. A forma que pensa no cinema dos sete materializa um Brasil na tela. Mas, detalhe. A partir de uma profunda inserção regional em Minas e nesta cidade de Juiz de Fora. Sem dúvida nenhuma. Juiz de Fora me recebeu de uma maneira única em toda a minha história de vida. Me proporcionou, embora com baixíssimo orçamento, realizar alguns dos filmes que eu mais gosto. Como o labirinto sobre o Pedro Nava, sobre o Murilo Mendes, uma personagem extraordinária que deve-se muito ao Murilo. Você sabe disso. Na Europa, o conhecimento do modernismo. Já ouviu falar em Murilo Mendes? É claro. Mas, essa forma que pensa o Brasil, ela está ritmada na região. O sete lembra aquela frase do Cascudo. A psicologia é regional. A fisiologia é universal. É, sim. Então, o sete, o sete, o sete, tem essa inserção. Eu sublinho com ênfase a coordenada da região. Porque, hoje, o sete está exilado na praia de Cabo Frio, que está acabando. Eu esperava, Gilberto, que o Brasil, pela sabedoria do Darcy, do nosso querido, saudoso professor Darcy Ribeiro, criasse as faculdades livres, a universidade livre, aonde acabasse com essa história do academicismo, dessa coisa, e pudesse transformar o país em um grande campus universitário. Essa coisa do beijo que você falou, é exatamente isso. Você vê o campus universitário, ninguém fica na casa do povo. Todo mundo quer que a hora acabe a aula, e para se mandar para a realidade do mundo, todo mundo está com pressa, com pressa, sem interesse por nada. Isso não é porque o professor é ruim, a universidade é ruim. Não, é porque o país inteiro está sendo engessado num processo corrosivo do saber. O que interessa, não é o que interessa, é o bom de fora, não, é o pior. Por quê? Porque é mais fácil dominar. Você não domina o Gilberto Masconsello, o José Sete, o Mário Drummond, o Eliseu, o Rogério, o Júlio. Não se domina, não. Pode desistir, entendeu? Agora, você domina. Vou citar os nomes aqui, para não ficar também uma coisa pessoal. Mas o Zé Sete está exilado no Cabo Fio, cujo mar, cuja praia está acabando. E tomara esse exílio do mar salgado, seja doce e cinematograficamente fecundo. Mas isso não exime a responsabilidade dos organismos culturais de Minas Gerais cuidar dessa guinose mineira viva, dessa guinose mineira viva, que chama José Sete. Dando-lhe as condições materiais e espirituais à universidade e à prefeitura, em conjunto, ensejando a criação de uma escola Zé Sete de cinema, que seja teórica e prática, desafiando e livre. Teórica, prática e livre. Desafiando esse lugar comum, batido, corriqueiro, de que o cinema não se aprende na escola. É o santo, é o santo, é o santo. Cinema não, o cinema tem muita teoria. A pessoa, pra fazer cinema, ele tem que saber das artes plásticas, do enquadramento, das grandes obras. Ele tem que ler muito, mas muito mesmo. Ele tem que se identificar com o ideogama chinês. Saber da montagem Einsteiniana, o que é a montagem. Cinema é montagem. Einstein falava disso. Hoje tem um movimento no cinema, que eu acho muito bacana, que são os cineastas que não filmam. Pegam coisas filmadas, de mão de outro, e editam. Claro. Porra, viram coisas sensacionais. Sensacionais. Essa liberdade que a criação... A criação sem liberdade não é, não existe. Não existe. Eu vejo os seus trabalhos. Está falando aqui, eu quero falar um pouco disso. Vejo os trabalhos de José Berco. Porra, são sensacionais. Se assemelham tanto aos trabalhos do José Berco. Você tem uma semelhança. Você vê, você lá, ele não viu o seu, você não viu o dele. Mas, quando realizam, tem uma semelhança, tem a mesma visão de uma realidade poética, verdadeira e inventiva. Graças. Sem dúvida. Por quê? Porque está na alma. As artes se confundem. A literatura com as artes plásticas, com a música. Você é um músico. E a necessidade de expressar e de projetar. E só tem necessidade de expressar e projetar? Quem sabe? Que quem usava, realmente, vai fazer outra coisa. Aliás, você me lembrou, quando você está falando da necessidade imperiosa de conhecer a pintura, eu me lembrei do Godard, nesse último filme, Stuart, assim, lá. Aliás, ele dedica ao Casavetes, ou Terceiro Mundo, no Primeiro Mundo, lá em Nova Roca, e dedica ao Globo Erótico. Interessante, o Jean-Luc Godard. Ah, ele é genial. É. E ele fala o seguinte, que o Monet já estava, na pintura dele, pedindo cinematógrafo. Clô de Monet. O Monet já estava pedindo cinematógrafo, e as condições técnicas, já tinham condições técnicas para fazer o cinema parler, falado, falado. Mas o pessoal do mundo retardou, para curtir o pictórico, mútuo, na tela, que era muito mais expressivo. Porque o falado deu o brusselho e deu o ritmo. Olha que coisa interessante. Então, a gente está falando, quer dizer, ele, tipo, e o Sete, o seguinte, o Sete, aliás, o Sete é um cineasta de uma percepção pictórica muito grande, aguçadíssima. O Sete, se não fosse cineasta, aliás, que o pai dele queria que ele não fosse, que é uma atividade intelemental, o pai dele dizia isso. O velho Sete, que eu não conhecia, cinema é um salário de fome, meu filho, numa indústria de débeis mentais. De novo, esse dia. Cinema é um salário de fome, meu filho, numa indústria de débeis mentais. Por que, quer dizer? E verdadeiro, porque o cinema que eu faço é um salário de fome, e não há indústria. Porque a indústria pertence aos débeis mentais. Ele estava, de uma maneira inversa, que ele estava querendo falar, larga essa merda. Mas, de uma maneira, ele estava me dando exatamente um caminho, sem saber a luz, para que eu pudesse ser o que eu sou hoje. Porque, com todas as dificuldades, Gilberto, para nós terminarmos, que depois você vai ler esse texto todo, em off, que eu sei disso, com todas as dificuldades, eu não me arrependo um minuto sequer das opções que eu me coloquei em relação à vida. As opções, Bia, foram duas, que hoje eu vejo elas muito claras. A arte e a liberdade. Porque a liberdade é fundamental. Quando Stalin fechou a União Soviética, ele cometeu uma orde em todos os dias. E proibiu, o Orson é um cidadão que ele foi proibido pelo Estado na União Soviética. E outras coisas mais, que não é nem necessário falar. Agora, quando a arte é eliminada, é quando você tira a liberdade perdida, política, cultural, existencial, do artista. Sem liberdade, nós não somos nada. Agora, é possível não confundir... Essa palavra era muito complicada. Eduardo Gomes, o sonho era muito mal, você entendeu? Não é? Lembra-se disso, né? A eterna vigilância. Isso é o dele. Não vamos, vamos todo mineiro, cai na o dele. Cai na o dele. Mas a verdade, então, a minha intuição se cumpriu... Aliás, o Liberdade, o filme que você assistiu pela televisão, que vai levar agora a cópia, pra assistir ali e voltar... Fazia como eu e o Rogério Scanzella, no Batali, nas moviolas, ele arrumou a cópia do cidadão Kane. Nós ficávamos rola-rola na moviola, eu e o Rogério, pra lá, pra lá, pra cá, vendo ali, cena a cena, como é que foi feito, estudando ali, durante um mês, um mês, todas as noites, na moviola, vendo o cidadão Kane. Embora eu falava, Rogério, não é o cidadão Kane, o filme que eu gosto mais do Orson. Como? Ele ficava, que era o que ele gostava. Ele ia falar, eu gosto do B.C. Arcadam, que é um filme mais despojado, sem produção, zero produção, zero, é o confidencial repórter. É, parece um pouco Vertov. É, parece um pouco Vertov, cineou, alguma coisa. Mas é sensacional. É o filme que eu mais gosto. Mas ficamos um mês. Isso aqui é genial, você entendeu? Isso aqui é aprender cinema. Escola é isso. Tem que ter a moviola, tem que ter os rolos ali do... Fotograma por fotograma. Ó, velho, aquele quadro, aquele pequeno quadro, ele é pintório, aquela coisa extraordinária, que faz com que um... Porque se você não sabe enquadrar, se você não sabe enquadrar, você não pode fazer cinema. Cinema é enquadramento, primeira coisa. Quadro torto, quadro fora, desequilibrado, entendeu? Fudeu, perdeu a essência. Que faz de cinema um grande filme. Você viu, ninguém enquadrava tão bem como o Orson Roos. Olha os meus filmes, os enquadramentos. Pô, até aqui, o padre, já é um gozo. Não é? Você vê aquilo, não precisa ver mais nada. Agora vai ver o resto. Pá, porra, brincadeira. Não vamos perder tempo. Vamos falar do subírio. Do subírio. Do sol, o céu. O Azul de Andrade chega da Europa. Ele leu o Manifesto Futurista do Marinetti e passou ao largo o Manifesto Comunista do Carlos Marcos e do Frederico Engelsson. O sete está entranhado no Azul de Andrade. Miramar, Miramar, a vida é relativa. O acontecido não teria sido. Olha aí, olha aí. É o sete. O sete é isso aí. O sete é o Azul de Andrade. É mais o Azul de Andrade do que o Bressy Andrade. Miramar. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada O nome do filme? O cineasta 100% brasileiro? Nem o Brasil é 100% brasileiro. Mas eu concordo com o Cascudo. O melhor produto do Brasil ainda é o brasileiro. O que é o Brasil ainda 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 é o Brasil O nome do filme? 17. Sétima Arte. 17. Sétima Arte. 17. Sétima Arte. 17. Sétima Arte. O que se precisa fazer para modificar definitivamente as estruturas cinematográficas do Brasil? É verdade. Se não, você vai ter sempre isso. Não quer dizer que o entretenimento deve ser jogado fora. Não. Entretenimento vale a pena. A chanchada era um grande momento de entretenimento do cinema brasileiro. Pô, teve seus momentos extraordinários. Os filmes do Bojica ali, aquelas loucuras do Bojica, são coisas extraordinárias. Tem cinema ali. Você pode fazer um filme de entretenimento, um filme sem preocupações estéticas maiores, mas que tem ali a arte cinematográfica. Claro, o divertimento não é incompatível com a instrução. É, de jeito bom. Pelo contrário. Pelo contrário. Agora, eu acho que nós estamos sofrendo isso. É a negação do óbvio. Por isso que eu me admiro, porque diante dessa adversidade, o fato do José Sérgio ter conseguido filmar no meio de estimar de porrada, é um milagre. É um milagre. E um milagre sofrido, né? O sofrimento. Um milagre de sobreviver ao sofrimento de poder realizar. Realizar cinema no Brasil. Um cinema que você sabe já a princípio, que não vai ter o mercado, que vai ficar ali guardado para poucos amigos assistirem, que não vai ter exibições maiores, não tem distribuição, não tem nada. Então, você continuar ali fazendo a arte cinematográfica, é preciso ser muito sem vergonha, é um milagre. Um milagre. Um milagre. Um milagre. É como o tancreiro dizia para papai, quando papai voltou. Papai. Papai voltou da caça. Papai volta. Papai volta. Papai. Voltou da caçação, foi e encontrou com o tancreiro e o tancreiro falou com ele, sete, meu caro, nós somos muito sem vergonha. Continuamos. Bastou abrir uma porta, nós estamos aí de novo na campanha política. Então, eu acho que o cinema é isso. Eu tive uma única produção. Uma única. 100% brasileiro. O único filme que eu tive 100 mil dólares, que não é nada, mesmo hoje, nada. Foi o mais baixo orçamento que a Embrafilme liberou. Liberou por quê? É bom que se entenda aí. Porque o diretor da Embrafilme era o Calil, paulista como você, Carlos Augusto Calil, apaixonado pelo Bessandra. Quando eu entrei com o projeto, ele não teve jeito de recusar. Claro. mas deu aquela miséria, entendeu? Quanto dava milhões para outros, para mim não deram nada. Mas eu consegui. Mas você tirou o leite das pedras. Você fez um belíssimo filme, que aliás, me lembrei agora, por ocasião, do filme do Goddard, filme socialismo. Repare, não é socialismo, é filme socialismo. Onde eu vi um trem, um filme, onde aparece, o filme é, Onde aparece o navio, o navio, o navio, o transatlântico, o Goddard filmou, o socialismo, dentro do transatlântico, com uma garota, fazendo um simulacro, de uma, de uma, de uma, de uma orquestra, tá? Um filósofo, velho, falando barbaridade, falando coisas, do arco da velha, que 1% da humanidade vai entender, esse tanto, esse tanto, e uma moça e tal, e o filme, transcorre dentro, de um navio, primeira associação, qual foi? 100% desse, claro. Ele me ligou, lá de Paris, o Goddard, chorando, chorando, e dizeram, posso usar cenas, do ser, e eu aceitei, ah, Goddard, não precisa chorar. Como se fosse o ministro da cultura, de pedida, pô, sete, tô chorando aqui. Pedida, aceita aí, a comenda, as comendas, seja um comendador. Aí o Goddard, chorando, mas é verdade, mas aí eu descobri, também, que o Trotsky, em 35, no Diário do Exílio, ele fala, de um sonho, o Trotsky, um converge, terceira classe, ele e o Lênin, que você me contou. O Lênin, o Trotsky sonhou, teve um sonho, onde o Lênin, dizia para ele, Trotsky, se segura, malandro, cara, quer te cortar a cabeça, você tem que cuidar da sua saúde, porque a barra está pesada, e o negro vai te cortar. E a história se fez, né? E a história se fez, oito, dez anos depois. Então, não converge de terceira classe. Evidentemente, o Godard... Ele estava indo para o México, nessa época, não. Não, ele estava, em 35, ele estava, entre Noruega, ele foi para o México, em 37. Ele estava ali, na Noruega, por aí, tinha saído de Prínquipo, aquela ilha da Turquia, onde ele ficou quatro anos, lá, exilado, não viu ninguém. pior do que o exílio do Brizola. É, muito pior, muito pior. Naquela época. Pesado. E depois da Revolução do Bolshevista, pota, o Stalin ali, e a pressão internacional. Total. É uma loucura. O cara ficou quatro anos lá. Bom, e aí ele conta, quando ele está contando essa história, o sonho dele, a primeira coisa que eu me lembrei, esse sonho relatado pelo Trotsky, propósito do Lenny, que o Trotsky tinha a verdadeira loucura, pelo Lenny, a gente discutia com o Santeiro, a incompatibilidade entre o Lenny e o Trotsky, bobagem do Santeiro. Bobagem. O Trotsky era velinista, pô. E o Lenny era trotskista. Era Trotsky, claro. Não queria o Trotsky. Claro. Não queria o Trotsky. Não queria. Não queria. E aquele jogador do Trotsky, aquele livro dele, Revolução Permanente. Não imagina. Não, pô. Por favor. Aquilo ali... Revolução, quando não é permanente, tem gente que dizer Revolução. E aí eu me lembrei de duas coisas, o Trotsky e o Sete. Porra, mas eu me sento um radício. Aliás, me lembrei de uma terceira, um terceiro elemento. É preciso dizer, o terceiro elemento. Oswaldo de Andrade, no Serafim, Ponte Grande. Exatamente. Também é o navio. Também é o navio. É. Então, depois que pintou o avião e o automóvel, e o motor a combustão, o socialismo desaparece do horizonte. Então, esse milagre do Sete ter feito tantos filmes, porque trata-se de um milagre. Porque o cinema do Sete é uma forma que pensa o Brasil. Popular, erudito e arqueológico. Dr. Lude, Peter Wilhelm Lude, o interior das minas. É isso aí, pô. Fundamental descobrir arqueologia nacional, a pré-história brasileira. Porque ali, ali está o começo de tudo. Ali está a essência do Brasil. O Glauber não entendia muito essa história, não. O Glauber passou raspado. Parece que você é o único cara que fez o filme sobre o arqueológico. Exatamente. Exatamente. E é fundamental. Você tem que conhecer o brasileiro, tem que conhecer a obra do Silvar Ramos, do Alfredo Brandão, pesquisador, seríssimo de nossa pré-história. E o Lude, que descobriu a essência do Brasil como o homem de Santa Luzia. que, infelizmente, o Darcy não conseguiu convencer o governo de Minas de fazer o Museu do Homem e trazer lá da Dinamarca todos esses ossos, todos esses esqueletos. Inclusive, o Hamlet. To be or not to be. Geraldo Pereira, Camargo Guadagneri, Murilo Mendes, Plessas Drás, Arlindo Daiver, Tancredo Neves, Pedro Nava, Guel de Lund. Engraçado, é uma forma de pensar baseada na arte. A arte como gnose, a arte como conhecimento. Como saber? Fundamental sobre a realidade. eu acho que o que define o teu cinema é uma forma que pensa sobre a arte brasileira. Exatamente. Através dela, conhecer o Brasil. É. Através dela, pegar a realidade brasileira. Exatamente. Mas a matéria-prima é a estética. É a arte. É a arte, claro. Porra. Quando há revolução estética, não há revolução sem revolução estética. Não há sem arte. Existe. O que ele quer dizer? Existe. Agora, estarei eu errado em dizer que a matéria-prima do cinema do estético, do cinema do sétimo, é a arte brasileira. Está totalmente certo. Completamente certo. É a partir dela que eu busco a realidade nacional. É a partir dela que eu mergulho na alma do povo brasileiro. É a partir dela que eu descubro o valor da liberdade. Porque só a arte é que exprime o processo. Sem liberdade não há arte. E sem arte não há livre. O político brasileiro ainda falta um longo caminho. Mesmo os grandes políticos. Mesmo os grandes. A não ser Getúlio. Que se ouviu um dos maiores artistas em torno dele. Valorizou dentro do catete. Durante o Estado Novo. Diga-se de passagem. 37, 45. Aí está a liberdade. Como falar que é ditadura getulista? Uma ditadura porra nenhuma. Quiseram eu viver essa ditadura. Porque essa é a liberdade. Aí está a liberdade. Conhecimento de cada um de nós sobre nós. Aliás, outro detalhe. O 17 se singulariza também por ser um cineasta getuliano num cinema anti-getuliano por excelência. assusturaram. Getúlio é o mais... É o homem que mais se quer eliminar da história brasileira. Getúlio logo seguindo o Jampo. Entendeu? São os dois. Os dois derrubados. Derrubados. A câmera não se pode desligar nunca. Permanece sempre ligada. Mesmo que você apoie ela na mesa, que o braço está cansado, você apoia armando um ângulo qualquer, um pouco inclinada talvez, com um livro segurando ela de baixo para inclinar o eixo. E tem aquela imagem inclinada Orson El e Ana. Muito boa. É verdade. Ela se... Contro-Plonge. Contro-Plonge. É. Mas essa forma que pensa... Olha bem, não é o conteúdo que pensa, é a forma que pensa. A forma que pensa no Cinema dos Sete materializa um Brasil na tela, mas, detalhe, a partir de uma profunda inserção regional em Minas e nesta cidade de Juiz de Fora. Sem dúvida nenhuma. Juiz de Fora me recebeu de uma maneira única em toda a minha história de vida. Me proporcionou, embora com baixíssimo orçamento, realizar alguns dos filmes que eu mais gosto. Não é? Como Labirinto sobre o Pedro Nava, sobre o Murilo Mendes, uma personagem extraordinária que deve-se muito ao Murilo, você sabe disso, na Europa, o conhecimento do modernismo. Já ouviu falar de Murilo Mendes? É claro! Mas, essa forma que pensa o Brasil, ela está ritmada na região. O 7 lembra aquela frase do Cascudo. A psicologia é regional. A fisiologia é universal. Então, o 7, o 7, o 7, tem essa inserção. Eu sublinho com ênfase a coordenada da região, porque hoje o 17 está exilado na praia de Cabo Frio que está acabando. Exatamente. O 7 está exilado na praia de Cabo Frio que está acabando. Eu esperava, Gilberto, que o Brasil, pela sabedoria do Darcy, do nosso querido, saudoso, professor Darcy Ribeiro, criasse as faculdades livres, a universidade livre, aonde abasso que essa história do academicismo, dessa coisa, e pudesse transformar o país em um grande campus universitário. Essa coisa do beijo que você falou é exatamente isso. Você vê o campus universitário e ninguém fica na casa do povo. Todo mundo quer que a hora acabe a aula e para se mandar para a realidade do mundo, todo mundo está com pressa, com pressa, sem interesse por nada. Isso não é porque o censuro é ruim, a universidade é ruim, não, é porque o país inteiro está sendo engessado num processo corrosivo do saber. O que interessa, não é o que interessa, é o bom de fora, não, é o pior. Por quê? Porque é mais fácil dominar. Você não domina um Gilberto mais concertos, um José Sete, um Mário Grimond, um Eliseu, um Rogério, um Júlio, não se domina, não, pode existir, entendeu? Agora, você domina. Vou citar os nomes aqui para não ficar também uma coisa pessoal. Mas o Sete está exilado no Cabo Fio, cujo mar, cuja praia está acabando. e tomara esse exílio do mar salgado seja doce e cinematograficamente fecundo. Mas isso não exime a responsabilidade dos organismos culturais de Minas Gerais cuidarem dessa que nós mineiras vivem, dessa que nós mineira viva, que chama José Sete, dando-lhe as condições materiais e espirituais à universidade e à prefeitura em conjunto, ensejando a criação de uma escola Zé Sete de cinema que seja teórica e prática, desafiando esse lugar comum batido corriqueiro de que o cinema não se aprende na escola. é o cinema é o cinema é o cinema cinema não, o cinema tem muita teoria a pessoa para fazer cinema ele tem que saber das artes plásticas do enquadramento das grandes obras ele tem que ler muito mas muito mesmo ele tem que se identificar com o ideograma chinês saber da montagem Einsteiniana o que é a montagem cinema é montagem a gente falava disso hoje tem um movimento no cinema que eu acho muito bacana que são os cineastas que não filmam pegam coisas filmadas de mão de outro e editam claro viram coisas sensacionais sensacionais essa liberdade que a criação a criação sem liberdade não existe eu vejo os seus trabalhos está falando aqui eu quero falar um pouco disso vejo os trabalhos de José Merck porra que sensacionais se assemelham tanto aos trabalhos do José Merck aos você tem uma semelhança você vê você lá ele não viu o seu você não viu o dele mas quando realizam tem uma simulina tem a mesma visão de uma realidade poética verdadeira e inventiva graças sem dúvida por quê? porque está na alma as artes se confundem a literatura com as artes plásticas com a música você é um músico e a necessidade de expressar e de projetar e só tem necessidade de expressar e projetar quem sabe que quem não sabe realmente vai fazer outra coisa aliás você me lembrou quando você está falando da necessidade imperiosa de conhecer a pintura eu me lembrei do Godard nesse último filme Stuart de cinema mas ele dedica ao Casavetes o terceiro mundo no primeiro mundo lá em Nova York e dedica ao Globo e Rocha interessante o Jean-Luc Godard é genial ele fala o seguinte que o Monet já estava na pintura dele pedindo cinematógrafo e as condições técnicas já dava já tinha condições técnicas para fazer o cinema parler falado mas o pessoal do mundo retardou para curtir o pictórico mútuo na tela que era muito mais expressivo porque o falado deu o Bruce e deu o Hitler olha que coisa interessante e o Sete é o seguinte o Sete aliás o Sete é o cineasta de uma percepção pictórica muito grande aguçadíssima o Sete se não fosse o cineasta aliás que o pai dele queria que ele não fosse que é uma atividade intelemental o pai dele dizia isso o velho Sete que eu não conhecia cinema é um salário de fome meu filho numa indústria de débeis mentais de novo o cinema é um salário de fome meu filho numa indústria de débeis mentais por que que ele dizia e verdadeiro porque o cinema que eu faço é um salário de fome e não há indústria que a indústria pertence aos débeis mentais ele estava de uma maneira inversa que ele estava querendo falar larga essa merda ele estava me dando exatamente um caminho sem saber a luz para que eu pudesse ser o que eu sou hoje que com toda essa merda